Música 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 Obrigado. 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 A 3ª. Rússos. A 3ª. Obrigado. A 3ª. A 4ª. O que é isso? que se acreditem do meu trabalho o o que eu estou dizendo hoje, hoje, é um dia que é um dia que se tornou que seja aria do seu trabalho Obrigado! Para adicionar o senhorasdã para fazer o senhoras de lutar enquanto o senhoras dizia para fazer o senhoras e o senhoras de Kulhu para mudar o mundo, para mudar o senhorasdã para o senhorasdã para fazer o senhorasdã por um bom governo ... ... ... ... ... Obrigado. Essas que eu quero fazer com o Apoieta ir a tratar toda a aprendizagem do Apoieta Falando sobre o mais rápido que aprender ,, ,, ,, ,, ,, O que é que é um fim, que é um mundo que dá para um filho, que tem um filho, que também há um filho, que tem um filho e um filho, que tem um filho, que tem um filho e um filho no seu filho. Obrigado por assistir. Muito obrigado. O que você está fazendo com o que você está fazendo isso? A essa é a questão que você está fazendo com o que você está fazendo com outras pessoas. Mas isso é mais uma coisa E o que é? Lembrando que não é mais fácil Se apontar a gente Se apontar Não faz nada 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 E não adivinou o nosso trabalho, mas não adivinou o nosso trabalho para nós. Não adivinou o nosso trabalho. Todos os outros, nos ajudam a fazer o nosso trabalho. Por isso, nós não adivinamos a nossa vida. Se inscreva no canal. E me esqueçam que eu estou fazendo o primeiro que eu quero fazer. E se eu estou fazendo o primeiro exercício, a mente, eu não vou fazer nada mais rápido. E eu vou fazer aqui com um pouco mais rápido, mas eu vou fazer o terceiro que eu fico. Quando eu vou fazer uma coisa com a criança, agora eu vou fazer uma coisa que eu quero fazer. 边 e o cinema acolam Mantenham acolam A acolam onde Hoje em dia, no É uma coisa que eu posso dizer, é que o rei, o rei, o rei, o rei é um rei que o rei o rei que cê é um rei. Você pode dizer que o rei é um rei que a gente tem um rei. Você pode dizer que o rei que está com o rei que está no rei. O espírito duque! O espírito é o descente da cria-curgia nos grandes. Você pode escolher a criada para o seu 관�idade para a gente que tirou um salão para a mulher ler. Lê um papo para Thaix, Thăng Khun, Thăng Phuk, Cây Lança da Câmara de Nhança! Quinta-feira Thaix, Já năng para chai para Thaix, Tính-kita, Quinta-feira, 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 Se não lê um papo, Yang Rompa-tai, Lança da Câmara, Então, eu quero agradecer a todos vocês. O que é isso? Então, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado, meu senhor é obrigado. e a gente vai fazer um grande abraço e sensibilidade e a gente vai fazer isso para a gente que está fazendo para a gente. Então, a gente vai dizer que eu estou dizendo é que a gente vai fazer isso para a gente que está fazendo para a gente e ter muito orgulho, ter muito orgulho, ter muito orgulho, ter muito orgulho e ter muito orgulho. No final, eu vou dar um o que você acha que você pensou que é o que você faz. Obrigado por assistir. Centro-Z no fim do período em 2540 em 2555 ele entrando que 9 temporary ativação do COVID-19 não foi um imposto O que é o que é o que é? moçada por pessoas que estão em um caminho O que há problemas de sermosas é muito difícil não tome a garganta e também com o que você está trabalhando e com o que você está trabalhando e com a gente do mundo para todos os países que você está trabalhando além disso que você está trabalhando em um trabalho e tem um trabalho e o que você está trabalhando Hoje, ainda não se lembra o nosso grupo de pessoas, como o income gap, mas hoje, o mundo está muito mais em um ano de todo. Eu quero dizer, se você não acha que você não acha, você não acha que você não acha. Hoje, o que você está assistindo a jornada de 400 mil quebrados Pois é que permite que o professor de D.C. ou o professor encontrei falar sobre o próprio tema que eu acho que é um tipo deкладação que você acha que está fazendo um tipo de conhecimento ao suporte, e que vai ser um ano de hoje para o trabalho que o Nó, Prará, se encontrou ao longo do ano. E a hora que o Nó, 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 o Nó. O Nó, 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 o Nó. Obrigado. 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 e a gente vai ter um problema para o mundo. Se a gente não faz um problema, quando a gente tem um problema, a gente precisa ser um mundo que se torna a mais alta. A gente precisa ser um mundo que se torna a mais alta. Obrigado. 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 Opa. 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 Nós não desculpamos para que não se desculpamos. Nós nos desculpamos para fazer o trabalho que se torne o trabalho, para que se torne o trabalho, que não se torne o trabalho. Se que a gente que escreveu o livro de Nassar, em que o país do país e do país, é um sítio que se torne o país. Isso é o que se torne o trabalho para fazer o trabalho. Nós precisamos de cair o problema nisso. e produzirmos essa porção direita para cháulas politica test Batman Balim o que você faz isso? Por forma, vamos ajudar a combinar paraificar uma flutuante para quem tem problemas E agora, pra não ter que o contexto dosηνários a partir do que a gente produzirmos a nadir um instrumento e ultimo para fazer B.E.G. e fazer o que não tem a medir o que tem Obrigado. 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 E aí ... ... ... ... ... ... E aí E o que nós temos feito com a U.S. re-tube, que nós temos feito com a U.S. re-tube, e que nós temos feito com a U.S. re-tube, que é o seu trabalho da U.S. re-tube. Por isso, nós temos um tecnologia que o U.S. re-tube, nós temos tecnologia que está no mundo, e um tecnologia que está em um trabalho. Obrigado. Não há um grande lugar para o nosso corpo. Não há um grande lugar para o nosso país. Não há um grande lugar para o nosso país. E a gente só pode fazer uma coisa mais bonita. Não há um grande lugar para o nosso país. Os rumores são U.S.S.E.G.I.P. de serviço de tecnologia digital e digital wallet de transportes. Sejam a l了 que uma vida há 16 anos em si, Obrigado por assistir. de quem está em torno da sociedade. Se usar nortos da Câmara, o Instituto da Câmara não conseguiria. O Instituto da Câmara não conseguiria. O Instituto da Câmara não conseguiria. Para que o Instituto da Câmara não conseguiria. Se inscreva no canal. 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 a partir do que o país, de Belieguez, da Bahia, Anglicia, da Bahia, para usar o visa. Se que o povo de Belieguez, não precisa usar o visa. Mas a fazia para o mundo, não tem que ter um tipo de desempelado. Isto no mundo, Seja que você tem um grande grande grandeza do que não seja feito por um grande grandeza Seja que você tem um grandeza de um grandeza Então nós vamos ter um grandeza de um grandeza de um grandeza Porque o grandeza de um grandeza que nos fazemos em um grandeza de um grandeza do que se você tem. A partir de uma área de um grandeza é um grandeza, eu vou dizer que você já está no finalizando um pouco. Matemônia nesta de um movimento para o profissional, que ainda não é uma grande área. Durante o programa, já fizemos o processo de 3 temas que em casa, nos acompanhamos mais um novo ou o fim-tex-center de Asia. Em caso de agora, Hoje, eu tenho um problema que eu tenho que se apresentar no cidadão. Eu tenho que falar sobre o cidadão do cidadão. Eu tenho que falar sobre o cidadão do cidadão. Eu acredito que eu tenho que ter um problema no cidadão. O que é o que é o que é o que é? Obrigado. A través de quem escolhe o agressor da agressor de quem se está iniciando o agressor da agressor. Os candidatos da que você tenha que obedecer sua agressoridade. Para fazer um processo de agressoridade. Para agressoridade, o agressor que precisa ser um processo de agressoridade ao autor. Temos um processo de agressoridade para o agressoridade, Aztamos que o alas a abriador tem o que é o que é. O que será? O alas a propósito com o alas a propósito, que o alas a abriador que se esmessa, está com mais de uma vez. O alas a propósito, vai ser um alas a propósito que fazemos. Obrigado por assistir. De nada, você pode falar que o senhor, no senhor, aham, 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 aham e o meu amor. Aham, 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 aham e o que a gente vai ser. Quem tem a terceira, aham, aham. Aham e o que você quer dizer, aham. Conexinante. Aham. 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 Aham! Por isso, eu quero agradecer a todos vocês. e também tem o trabalho E aí 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 Obrigado. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal